A pressa vai ser mais chora do forró, como você sabe, João C. Verde e Júlia Monde, tá comigo? Cláudio, meu amigo E dói, né? Agora sabe o que passei, quando você não sabia o que era bom Pois é, lembrei a canta abandonada, o coração só se machucou Ele sofreu demais, já não aguenta mais, entendeu? Agora aprendeu Já não aguenta mais, já sofreu demais, entendeu? Agora aprendeu E parei de chorar, cumpriu, esquiou de paz, chamo os varedões e hoje tem pressão O piseiro solto e o coração fechado, já soube por amor E parei de chorar, cumpriu, esquiou de paz, chamo os varedões e hoje tem pressão O piseiro solto e o coração fechado, já soube por amor, agora eu tô vacinado E dói, né? Agora sabe o que passei, quando você sabia o que era bom Pois é, lembrei a canta abandonada, o coração só se machucou Ele sofreu demais, já não aguenta mais, entendeu? Agora aprendeu E parei de chorar, cumpriu, esquiou de paz, chamo os varedões e hoje tem pressão O piseiro solto e o coração fechado, já soube por amor E parei de chorar, cumpriu, esquiou de paz, chamo os varedões e hoje tem pressão O piseiro solto e o coração fechado, já soube por amor, agora eu tô vacinado Estouro, menino, toque em paredão G E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, já tá procurando Daqui a pouco ela tá em coção Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Onde vai ter festa no colchão E ela roda a cidade tendo, olha pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada, essa amiga olha pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, já tá procurando Daqui a pouco ela tá em coção Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade tendo, olha pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido 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 E ela roda a cidade tendo, olha pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Oh, pressão, não me corrompe Isso é corrompe, isso tem que respeitar a menina Oh, pressão, a dança de Antônio tá comigo O corpo de Carista tá comigo, olha meu parceiro Charles Estou no menino bom, R.S. Divulgações, tá comigo Oh, pressão, traga, foi de Mbix Que chorou de porro Isso é matriz do acordão, tem que respeitar a menina Chua, senta, champi, vá Não vai me esquecer, não Ainda tô aí Dentro do seu coração E nas fotos que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Falta pelo amor de Deus Oh, pressão, meu parceiro é o L.C. Suíça, um jogo do rei Cê tá achando que vai Não vai me esquecer, não Ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Falta pelo amor de Deus Não tem como vigarista Agora meu parceiro chave Tamo junto misturado Oh, pressão O que é o L.C. Suíça, um jogo do rei O que é o L.C. Suíça, um jogo do rei Criei coragem, fui pra capital Pra vencer na vida e buscar meu talento Eu cantava até por um real Em festa de aniversário, para em casamento Mas o L.C. Suíça, um jogo do rei Mas o dia chegou Estourei no forró E cantando aqueada No mundo pra girar Eu tenho casa na família, o marzinha de Goiás Estourei no forró E cantando aqueada No mundo pra girar Eu tenho casa na família, o marzinha de Goiás Ô, pressão É de ver o garções, é de batida da mídia Fora tudo de garções Fora meu parceiro Jair Todo junto misturado É que a segunda garções tá comigo E estourou A filha chupã, mamãe e papai Numa casinha já anivado o interior E voltou mal perto do cavalo pra Com nome de Zangado que o povo deixou Criei coragem, fui pra capital Pra vencer na vida e buscar meu talento Eu cantava até por um real Em festa de aniversário para em casamento Mas meu dia chegou Estourei no forró e cantando raqueada O mundo pra girar Eu tenho casa na família, fazenda e boia Estourei no forró e cantando raqueada O mundo pra girar Eu tenho casa na família, fazenda e boia O mundo pra girar Eu tenho casa na família, fazenda e boia O mundo pra girar Eu tenho casa na família, fazenda e boia O mundo pra girar Eu tenho casa na família, fazenda e boia A ferida meia pedra Fui mexer e piorou E coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém diz, não dá sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi, foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abri aquela porta O meu coração despedaçou Foi, foi amor, eu sei que foi E tinha muito pra você brigar Mas já tinha outros prantos Já era tarde pra implorar E se foi, porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Isso aí, porra, pra mim se despeitar Joga uma cozinha, correu Joga um menino, bom É, que tem divulgações A banqueira da mídia Hoje eu me machuquei Cabeça ainda se mudou A ferida meia teta Fui mexer e piorou E coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém diz, conta sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi, foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abri aquela porta O meu coração despedaçou Foi, amor, eu sei que foi Pedi muito pra você brigar Mas já tinha outros prantos Já era tarde pra implorar E se foi, porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Foi, amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abri aquela porta O meu coração despedaçou Foi, amor, eu sei que foi Pedi muito pra você brigar Mas já tinha outros prantos Já era tarde pra implorar E se foi, porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Se foi, dói Se foi, porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que foi, dói Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Só vem para eu, dói Só vem para eu, dói E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudade logo entou, vi Logo eu que jurei a me esquecer E tira ela da minha mente Agora virei dependente desse coração covarde Mas isso não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacanceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudade logo entou, vi Logo eu que jurei a me esquecer E tira ela da minha mente Agora virei dependente desse coração covarde Mas isso não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacanceira Acorda sem ninguém A pior parte é na segunda-feira A pior parte é saber que ela não vem A pior parte é na segunda-feira E a pior parte é na segunda-feira Se tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaleiro Onde arrumar as balas Que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Onde arrumar as roupas Que a partir de hoje eu vou te assumir E a minha família vai me zerrar Eu não tô nem aí, deixe por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabalé Toma aí o povo safadinho Bora roubar, bora roubar Estourando, bora Trafo aí, Demi, Mixi Estourando, borrou, bora mais um Olha papai, me fecha o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe não, olha que eu chego cedo em casa Papai, me fecha o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe não, olha que eu chego cedo em casa E cinco da manhã, papai já me ligou Alô meu filho, onde é que tu entrou? Cinco da manhã, papai já me ligou Alô menino, onde é que tu? Olha papai, me foi engarrafamento e cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me foi engarrafamento e cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Ontem, parei do Arnaldo Gomes Estourou o barulho de brilhações É, de brilhações Olha papai, me fecha o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe não, olha que eu chego cedo em casa Papai, me fecha o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe não, olha que eu chego cedo em casa Olha papai, me foi engarrafamento e cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me foi engarrafamento e cachaça pra todo lado Tô me acabando de beber, olhando os vagãs em tempo de morrer A gente terminou, ela tá lá com as amiguinhas, voltando pra adorar A de shortinho com descendo até o chão E cada rebolada é um juiz no coração Saudade dói, saudade dói E Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós Equipe abre, me fecha o carro, tá comigo Equipe os polentos, equipe é leite do algo Equipe os indecente, estourou o forro Tô me acabando de beber, olhando os vagãs em tempo de morrer A gente terminou, ela tá lá com as amiguinhas, voltando pra adorar A de shortinho com descendo até o chão E cada rebolada é um juiz no coração Saudade dói, saudade dói E Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói E Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós E dá um tempo pra pensar E tem o que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que estou passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer E tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar E dá um tempo pra pensar E tem o que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que estou passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer E tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar E só encorrer E chorando porrôs E chorando porrôs A ofensão É o que tem de coração de vaqueiro É o que me faz e te levar comigo E fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo e tô chorando Sem ter com quem dormir E mando mensagens amigos Nem atende, nem é som Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai rodar Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar E tô bebendo todo dia Acabando como eu vi O bicho que faz sofrer É amor de raparim E tô bebendo todo dia Acabando como eu vi O bicho que faz sofrer É amor de raparim Tomei pare de achar que as variedades Quero viver um sonho Está comigo Estourando porrôs E fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo e tô chorando Sem ter com quem dormir E mando mensagens amigos Nem me atende, nem é som Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai rodar Será que ela vai rodar Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar E tô bebendo todo dia Acabando como eu vi O bicho que faz sofrer É amor de raparim É amor de raparim E tô bebendo todo dia Acabando como eu vi O bicho que faz sofrer É amor de raparim Tomei, bom polêmico Oh, versão Bapearia Original de Caixara Estourando Gravei, name mix É de educações A banca da mídia Meu parceiro é com divulgações RS divulgações Tá em navegação Está comigo Estourando para você Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombra e saí em tomar E tô te esperando aqui no lugar Marca sete horas e já são mais de onze Não pensa que eu não vi você passar Com a moto amarela e tatuagem Eu conheci de longe E Letícia, Letícia Pra onde você vai Com a pele Conta da que seja Letícia, Letícia Só salto o bar Com você ou cá polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai Com a pele Conta da que seja E Letícia, Letícia Só salto o bar Com você ou cá polícia Bora meu parceiro Cris de Vieira Bora meu parceiro Betinho Aquele abraço Tamo junto misturado Toma aí Falei que aí Se alimentou Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombra e saí em tomar E tô te esperando aqui no lugar Marca sete horas e já são mais de onze Cê pensa que eu não vi você passar Com a moto amarela e tatuagem Eu conheci de longe E Letícia, Letícia Pra onde você vai Com a pele E moto Ataxista Letícia, Letícia Só salto o bar Com você ou cá polícia E Letícia, Letícia Pra onde você vai Pra onde você vai Cabelo E moto Ataxista Letícia, Letícia Só salto o bar Com você ou cá polícia Olha meu parceiro Flávio Cabelo Negro Tá comigo Bora que assista Cabelero Diretamente Sato e Tril História R.S. R.S. Divulgaçais R.S. 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 Quando eu passo de halocos A sovinha gosta Só porque tenho dinheiro E sou vacana da roça Ela não gosta de cabalos Só da minha halocos Só porque eu ando assim Osa de gasolina E elas gostam de gasolina E quando eu ligo, eu paro então A vinha fica louca na pegada do vaqueiro Que elas viam na pegada do patrão Vem andar na minha ralho, só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina O duro é fácil, fija louca, só vinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou vaga da roça Elas não gostam de cavalo, só dá minha ralho E as novinhas quando eu chego e sou assim Ela gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E quando eu ligo, eu paro então As novinhas ficam louca na pegada do vaqueiro Que elas viram na pegada do patrão Vem andar na minha ralho, só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Oh, 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 oh O Vida, Vida, Vida Errado, mas é gostoso, ela tá me deixando louco Ela tem namorado, mas só quem tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que deixei no seu cangote É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado, mas só quem tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse É que só eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que deixei no seu cangote Atrás de prazer Olha meu parceiro, ator de caixões, história menina do bom E aqui, loja sertaneja Opa, é senhor, a rodearia original de Caixara Trago aí, Demilix, vamos ao meu parceiro Zé Malhada Eu dando o forro largado, meu parceiro Pedro Januário Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite, toa em ponto, daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você tá ficando disfarçando, o seu marido não nota E eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu que gostou, quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Me vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sapato, a sapato, a madeira amada E dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor E você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E você tá ficando disfarçando, o seu marido não nota E eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu que gostou, quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Me vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sapato, a sala, na rede amada E dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Me vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sapato, a sala, na rede amada E dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor E isso é forró do Mix Estouro em Paredocine É que vem divulgações, a maquina da mídia RS Divulgações tá comigo Em nome de Ressianspa, meu parceiro Nildo Meu parceiro Luiz, tamo junto e misturado Top Ponte Açaí Top Motos, Caissara Bel Decore, tá comigo F.L. Valdos Churrascaria, Caissara, tá comigo Churrascaria, ponto certo Lote a sertaneja Equipe os polêmicos Equipe Abre Fechabá Equipe Elites do Algo Equipe os caiporians Equipe os indecentes Polo Polêmico, tá comigo Paredinha RC Paredinha Amigos da Farra Padaria Cavalcante Padaria Irmão Tussis, tá comigo I.S. Divulgações E.S. Divulgações Tec Jardas Mercadinho São Francisco Barbe Show que tá comigo, hein Barbearia original de Caissara Caissara Céu Esmalte Fortalecedor tá comigo, hein Ei do Paredão Toca aí Paredão G Equipe Mauriçom Alianção Tontonho História e Minho do Bom Equipe Paz e Filho Equipe Coração de Raqueiro Equipe Filhos do Mato Tá comigo Equipe JHC Equipe Sol na Manhã Tá comigo Olha o século do boi Olha o século do boi Olha o meu parceiro Crispim Vieira Atrevida Presente Tá comigo, hein Importa esse grande ideia Tá comigo Júnior Martins Benibé Club Rocha e Minho do Bom Estilo K Depósito Avenida Tá comigo Outro safadinho Bora arrumar História e Minho Coiote Club Meu patrão Aramiza Tá comigo Patrick Moreira Antigo Divulgações É canto do Saci Bora meu parceiro Piceu Conto Vigarista Bora Charles Paredinho Chaquinhos Variedades JC Produto de Limpeza Bora meu parceiro Júnior Tá aí Na Divulgações Bora meu parceiro Damião Bora o Sebastin Bora o Sebastin Isso aí Forró do Mix Chama Matheus E do Acordeão Chama Menino Bom Bora o seu domingo Bom Au Pressão O Pressão O Pressão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal